Música 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 Agora que eu tenho a fazer minha vida, eu não vou passar Não vou passar mais, eu não vou passar mais Eu tenho a fazer minha vida, eu não vou passar mais Você canta, você pode passar mais Eu tenho a ser um dos anos que eu estou comendo Eu quero ter mais saber que você consegue Eu quero saber como você E até a próxima